Outubro é o mês dedicado ao combate ao câncer de mama e ao diagnóstico precoce da doença. Durante todo esse período, muitas instituições e profissionais abraçam a causa e ajudam na divulgação da campanha. Como forma de homenagear todos esses profissionais, a deputada Cristiane Dantas propôs uma sessão solene. São profissionais que abraçam essa causa, que se sobressaem nesse trabalho tão importante. Então nós temos aqui mastologista, como já disse, assistente social, presidente da liga. Então assim, são profissionais realmente que são muito envolvidos na causa do câncer de mama, do combate ao câncer de mama. O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio Grande do Norte foi o orador da solene e enalteceu a importância de se falar no assunto durante todo o ano. Toda oportunidade que a gente tem para alertar as mulheres que o câncer de mama tem cura, principalmente quando é diagnosticado precocemente, a gente tem que abraçar essa bandeira e transformar o outubro rosa no ano rosa. Não só um mês, mas o ano inteiro. A gente tem que estar sempre alertando os benefícios do diagnóstico precoce. Outros profissionais da medicina também foram homenageados. Entre eles, doutora Valéria, cirurgiã plástica, que se dedica na reconstrução da mama de mulheres acometidas pela doença. Segundo a médica, a cirurgia traz força e autoestima para as pacientes continuarem o tratamento. Faz com que a paciente enfrente o restante do tratamento que está por vir, assim, de peito aberto. Então ela tem mais segurança, ela tem mais autoconfiança de enfrentar o que vai vir, de radioterapia, de quimioterapia, de outros tratamentos que possam adivir. Dona Lenilda é voluntária há mais de 30 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Depois de passar pela doença, hoje apoia quem mais precisa, quem vive o câncer. Eu já mostro a minha cura, estou presente ali, que venci o câncer. Inclusive, tem eu, na época que eu estava servindo o cafezinho lá como voluntária, eu encontrei pessoas que estavam fazendo tratamento de quimioterapia e hoje é uma das pessoas mais presentes na Rede Feminina.